Graças a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, ótima madrugada para todos vocês, quem vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira, Deus abençoe a sua quarta-feira, Deus abençoe o seu dia 13 de setembro, mais um dia que o Senhor nos preparou para juntos nós celebrarmos a Ele, glorificarmos a Ele e rendemos a Ele toda a honra e toda a glória. Você que está aí do outro lado, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos falar com Deus, porque o Senhor Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Se prepare, vamos buscar o Senhor em oração. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, grandioso e eterno Deus, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Ó Deus querido, ó Deus de amor, Deus de poder, Deus de bondade, perdoe agora, Senhor, os nossos pecados, perdoe agora, Senhor, as nossas falhas, perdoe agora, Senhor, as nossas transgressões, perdoe agora, Senhor, as nossas fraquezas, ó Pai, pois somos falhos, somos pequenos. Meu Deus, nós somos tão pecadores, ó Pai, que é verdade que nós não somos dignos, nem mesmo, Senhor, de sermos perdoados por Ti, mas a Sua graça, que é o favor imerecido, favor que nós não merecemos, meu Pai, mas nós pedimos ao Senhor neste momento, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, perdoar as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas fraquezas, ó Pai, perdoai, Senhor, tudo que nós temos falado, perdoai, Senhor, tudo que nós temos pensado, que neste momento, Pai, através do sangue de Jesus Cristo, que neste momento, através do Teu sangue, o Senhor possa nos perdoar, o Senhor possa nos lavar completamente, Senhor, de toda e de qualquer iniquidade, torna-nos puro, santifica-nos, ó Deus, na Sua verdade, pois a Sua palavra, ela é a verdade, eu Te agradeço, meu Pai, pela vida, eu Te agradeço pelo ar que eu respiro, eu Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor Deus tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor Deus tem nos concedido, eu Te agradeço por cada livramento, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, eu Te agradeço pela saúde, eu Te agradeço pela paz, eu Te agradeço pelo conforto, eu Te agradeço pela casa que o Senhor nos deu, para escondermos da chuva, para escondermos do sol, pela casa que o Senhor nos deu, ó Pai, para escondermos, meu Pai, o dia a dia, Senhor, de toda e de qualquer maldade, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, neste momento, nós levantamos o nosso clamor, e nós fazemos agora a oração, a oração pedindo, meu Deus, o Teu livramento, a oração pedindo, meu Pai, a Tua paz, a Tua palavra diz, ó Pai, não turbe o vosso coração, crede em Deus, pois na casa de meu Pai, há muitas moradas, meu Deus, na Tua presença, nós temos paz, na Tua presença, nós temos alegria, na Tua presença, nós temos ânimo, na Tua presença, nós temos coragem, é na Tua presença, que nós desfrutamos, ó Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma em Tuas mãos, meu Pai, as nossas vidas, ó Deus, pois somos falhos, somos pecadores, mas todavia, redimidos pelo sangue do Cordeiro, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que neste momento, Pai, o Senhor vem nos capacitar em Sua presença, nos capacita, ó Pai, em Sua casa, nos capacita, Pai, na presença do Senhor, a Tua palavra diz que nós temos que crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajuda, meu Pai, nós queremos crescer na Tua presença, nós queremos crescer diante de Ti, orando, buscando, se consagrando, vivendo uma vida de temor, uma vida de santidade, vivendo uma vida de obediência, vivendo uma vida, Senhor, de humildade diante de Ti, Senhor, eu Te peço neste momento, eu Te clamo nesta hora, meu Pai, trabalha ao nosso favor, trabalha, Senhor, a favor das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa visitar a cada pessoa, revestindo, meu Pai, a cada um com o Seu poder, revestindo a cada um com Sua graça, revestindo a cada um com Sua misericórdia, revestindo cada um com a Tua unção, meu Deus, os dias são maus, os dias são dias tenebrosos, os dias são dias difíceis, mas a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor nunca serão confundidos, os que esperam no Senhor não serão envergonhados, os que esperam no Senhor não serão destruídos, Deus, ó Pai, Senhor, nós Te pedimos agora, fortalece a nossa vida espiritualmente, fortalece a nossa vida em oração, pois está escrito, ó Pai, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, meu Deus e meu Pai, sustenta-nos com Sua graça, sustenta-nos com o Teu poder, sustenta-nos com a Tua unção, sustenta-nos com a presença do Senhor, renovando-nos, enchendo-nos, capacitando-nos, dai-nos ousadia para pregar a Sua palavra, dai-nos ousadia, Senhor, para falar do que temos visto e do que temos ouvido acerca de Ti, pois a Sua palavra diz que qualquer que se envergonhar do Seu nome, qualquer que se envergonhar do Seu Evangelho, o Senhor também se envergonhará dele, o Senhor também se envergonhará dela, ó meu Deus e meu Pai, venha neste momento nos capacitar, venha neste momento nos renovar, venha neste momento nos levantar, os problemas querem nos abater, os problemas querem tirar a nossa força, os problemas querem tirar o nosso ânimo, mas neste momento, ó Pai, visitai esta pessoa, visitai esta casa, visitai esta família, visitai este lar, Senhor, visitai a vida espiritual desta mulher, visitai a vida espiritual deste homem, meu Deus, que neste momento, o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa, o Senhor venha trabalhar na vida deste homem, desta mulher, o Senhor venha trabalhar na vida desta família, repreenda, repreenda, Senhor, as nuvens de demônios, repreenda as potestades, repreenda manarabassou de calabaxéia, oh manarabassou de comanaia, Espírito Santo, repreenda os levantes de Satanás, repreenda os levantes do inimigo, repreenda os levantes malignos, repreenda as nuvens negras, repreenda as astúcias do diabo, repreenda as astúcias de Satanás, a sua palavra diz, oh Pai, que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, pois há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, o Senhor está no meio dela, e não será abalada, a certeza que nós temos, oh Pai, é que nós não seremos abalados, a certeza que nós temos, que nós não seremos destruídos, toca-nos com teu poder, oh Pai, toca-nos com tua graça, oh Deus, toca-nos com a tua misericórdia, renovando as nossas vidas, renovando as nossas casas, renovando a nossa família, renovando, meu Deus, o nosso lar, enche-nos com teu Espírito, enche-nos com teu poder, enche-nos com teu renovo, enche-nos com tua autoridade, renova-nos, oh Pai, renova-nos, oh Deus, esta mulher que está fraca espiritualmente, esta mulher que está desanimada espiritualmente, segura na mão desta pessoa, segura na mão deste homem, a tua palavra diz, que aquele que perseverar até o fim será salvo, Senhor, eu quero perseverar em tua presença, eu preciso perseverar, meu Pai, eu não cheguei até aqui para parar, essa irmã não chegou até aqui para parar, Senhor, levanta-nos, assim como o Senhor, oh Pai, deu alimento a Elias, para que com aquela comida, ele pudesse caminhar, para que com aquela comida, ele pudesse se fortalecer, assim nós estamos em tua presença, precisando de mais ânimo, precisando de mais coragem, precisando de mais virtude, precisando de mais graça, precisando de mais autoridade, precisando de mais renovo, precisando de mais graça, sustenta-nos, oh Pai, nós queremos sentir o teu poder, nós queremos sentir a tua graça, nós queremos sentir a tua unção, levanta-nos das cinzas, levanta-nos do pó, levanta-nos do vale, levanta-nos, oh Pai, levanta-nos, oh Deus, queremos sentir a tua graça, queremos sentir a tua presença, que o Senhor segure em nossas mãos, que o Senhor possa ajudar esta pessoa, que o Senhor possa ajudar este lar e esta casa, abrindo porta onde não há porta, curando enfermidades, repreendendo demônios, repreendendo enfermidades, repreendendo moléstias, repreendendo setas, repreendendo cilada, coloca tuas mãos em nossas vidas, coloca tuas mãos em nossas casas, coloca tuas mãos em nosso lar, oh Pai, pois sabemos que somos pequenos, mas grande e poderoso é o Senhor, sabemos que somos falhos, mas o Senhor é vivo, que nesta hora, o Senhor vem erguer esta família, que está quase caindo, o Senhor ergue esta família, que está quase vacilando, o Senhor erga, meu Pai, esta família, que está quase parando, Senhor, derrama o teu poder, derrame a sua graça, nos prepare espiritualmente, meu Deus, nos prepare espiritualmente, a hora vem, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de te adorar, em espírito e em verdade, nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos ser prudentes, nós queremos ser obedientes, nós queremos ser sinceros, nós queremos ser, meu Pai, vasos valorosos, segura, meu Pai, em nossas mãos, segura, meu Deus, em nossas mãos, nos capacitando em sua presença, nos capacitando em sua casa, nos capacitando diante de ti, segura, meu Pai, em nossas mãos, repreendendo os demônios, repreendendo as ciladas, repreendendo as setas, repreendendo o laço do inimigo, repreendendo o laço do adversário, segura, em nossas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, opera agora, em nome do Senhor, fortalece esta mulher, fortalece este homem, Senhor, fortalece esta família, meu Deus, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar esta pessoa, que o Senhor possa, meu Pai, visitar esta mulher, que o Senhor possa visitar, Senhor, esta família, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, sustenta esta pessoa, sustenta, meu Pai, esta família, sustenta, Senhor, este lar, sustenta, Senhor, esta casa, renova esta pessoa espiritualmente, renova esta pessoa na oração, renova esta pessoa na pregação da Tua Palavra, ouvindo a Palavra do Senhor, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, levanta, meu Pai, levanta, meu Deus, levanta, Senhor, levanta, Deus eterno, levanta, Deus vivo, levanta, Deus de poder, a Tua Palavra diz, ponte de pé e eu falarei contigo, a Tua Palavra diz, Senhor, levanta-te e resplandece, porque já vem a Tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre Ti, faz nascer na nossa vida os Seus propósitos, faz nascer na nossa vida a Tua esperança, esta mulher, meu Pai, que estava caída, esta mulher que estava desanimada, sustenta, meu Pai, esta família, sustenta, Senhor, este lar, sustenta, meu Pai, esta casa, sustenta a vida espiritual desta pessoa, derrama a poder do céu, Senhor, derrama a graça, derrama a sabedoria, derrama a unção, derrama a poder, meu Pai, sustenta-nos agora, sustenta-nos, ó Deus, com Tua presença, que o Senhor possa avivar a Sua obra em nossas vidas, que o Senhor possa nos sustentar, meu Pai, com o Espírito de sabedoria, com o Espírito de conhecimento, com o Espírito de fortaleza, arranca dos caminhos desta mulher, este desânimo terrível, arranca dos caminhos desta mulher, esse desânimo nesta casa, esse desânimo nesta família, esse desânimo dentro deste lar, esse desânimo dentro desta casa, esse desânimo na vida espiritual, esse desânimo na vida material, Senhor, arranque agora este mal deste corpo, arranque agora este pensamento negativo, arranque agora esta tristeza na alma, esta angústia no peito, arranque este sofrimento, meu Pai, venha sobre nós com o Teu poder nesta hora, meu Pai, venha sobre nós com o Teu poder neste momento e lava o nosso interior, lava, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, lava, Senhor, meu Deus, a nossa alma, que o Senhor possa lavar, meu Deus, o nosso ser neste momento, que o Senhor possa lavar, Senhor, o nosso ser nesta hora, o Senhor possa lavar, meu Deus, a nossa alma, tira, Senhor, aquilo que é imundo, tira aquilo que é sujo, meu Pai, que às vezes nos faz ser pessoas tão rebeldes, pessoas tão ignorantes, pessoas tão soberbas, Senhor, lava-nos completamente, até que toda maldade, até que toda sujeira saia da nossa mente, saia do nosso coração, saia do nosso corpo e também da nossa alma, nos purifica, meu Pai, pois a Tua palavra diz, sede santo porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, dai-nos santidade no caminhar, meu Pai, dai-nos santidade no olhar, Senhor, dai-nos santidade no agir, Senhor, dai-nos santidade, a Tua palavra diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, nós estamos vivendo uma época, Senhor, de legalismo, uma época, Senhor, em que muitas pessoas, ó Pai, Senhor, estão vivendo o relativismo, aonde tudo depende de um ponto de vista, mas a Tua palavra nos ensina, meu Pai, que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós convém ter nela a vida eterna, nos convém ter nela a palavra de vida, a palavra de restauração, meu Deus, não deixe os nossos olhos ser grosso, ao ponto de não percebermos os detalhes tão pequenos, mas que são tão cruciais para a nossa salvação, a Tua palavra diz, meu Pai, que aquele que pratica a lei e erra em um dos atributos, essa pessoa, ela acaba pecando em todo o mandamento, se nós guardamos a lei e cometemos uma infração em algo, em tudo aquilo nós pecamos, pois não há pecado maior e nem pecado menor, não há grau de pecado perante o Senhor que é santo, é por isso que neste momento, meu Deus, assim como Isaías, nós estamos ao altar do Senhor, nós estamos, meu Pai, aos pés do Senhor para te pedir, toca-nos, ó Deus, com brasas vivas que são tiradas do Seu altar, toca-nos, ó Deus, com o Teu poder, toca-nos, ó Deus, com Sua graça, toca-nos, ó Deus, com Tua unção, toca-nos, ó Deus, com o Teu Espírito, toca-nos, ó Deus, com a Tua presença, ó Pai, Senhor, venha nos lavar completamente, venha nos lavar de todo o pecado, venha nos lavar de toda mentira, venha nos lavar de todo engano, lava-nos, ó Pai, e não deixa que venhamos ser ignorantes acerca da fé, não deixa que sejamos ignorantes acerca daquilo que é espiritual, Senhor, pois a Tua Palavra nos fala, Senhor, que o Reino de Deus é tomada a força, dai-nos vigilância, dai-nos sabedoria, Senhor, para nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, nós não queremos, meu Pai, edificar, meu Deus, a nossa casa na areia, porque vindo, Senhor, a chuva, vindo o vento, correndo os rios, essa casa vai cair, mas nós queremos, ó Pai, estar no centro da Sua vontade, estar no centro do Seu querer, meu Pai, para guardar a Sua Palavra, ensina-nos a sermos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, ensina-nos a sermos fiéis, ó Pai, e verdadeiros diante de Ti, pois a Tua Palavra diz, Senhor, para nós sermos fiéis, pois o Senhor é aquele que vem para arrebatar a Sua Igreja, o Senhor vem para levar o Teu povo, Senhor, e nós não queremos ficar nessa terra, nós não queremos perder a salvação da nossa alma, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, nós não queremos perder a nossa alma, nós não queremos perder a salvação, nós não queremos perder a direção, ó Pai, abre os nossos olhos, dai-nos sabedoria, dai-nos o temor do Espírito Santo, dai-nos a graça que emana dos céus, abre, Senhor, os nossos olhos e ensina-nos, ó Pai, a Sua vontade, que os nossos olhos vejam aquilo que o Senhor quer nos mostrar, e que às vezes nós estamos tão surdos, ó Pai, que não conseguimos ouvir, nós estamos tão surdos, ó Deus, que não conseguimos perceber, ó Pai, quando o Senhor está nos dando alerta, quando o Senhor está nos exortando, quando o Senhor está nos corrigindo, tem misericórdia de mim nesta hora, tem misericórdia de mim neste momento, meu Pai, tem misericórdia deste homem e desta mulher, pois a Tua palavra fala, esperai com paciência no Senhor, assim como Davi disse, eu esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim e ouvi o meu clamor, Senhor, não deixa nós desfalecermos em um tempo em que as nossas vidas estão sendo provadas, pois há um momento que nós atravessamos o deserto, nós atravessamos, meu Pai, Senhor, os momentos de lutas, de batalha, e parece que estamos sozinhos, ó Deus, parece que estamos desfalecendo, mas eu sei, meu Pai, que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o final, a certeza que eu tenho, Senhor, é que eu e a minha casa desfrutaremos do favor do Senhor, eu e a minha casa, Senhor, desfrutaremos dos livramentos do Senhor, cobre com o Teu sangue as nossas vidas, cobre com o Teu sangue as nossas casas, cobre com o Teu sangue, ó Deus, as nossas famílias, livra-nos, ó Pai, dos ataques de Satanás, livra-nos dos ataques do inimigo, livra-nos dos ataques do diabo, Senhor, nos guarde neste momento e nos proteja nesta hora, pois os que esperam no Senhor não serão confundidos, meu Deus, cura as nossas enfermidades, repreenda os demônios, meu Pai, que andam ao nosso redor, repreenda os demônios, meu Pai, que querem nos destruir a qualquer preço, que querem destruir a nossa vida, meu Pai, cobre-nos com o Teu sangue, guardando, Senhor, os nossos caminhos, guardando, Senhor, os nossos passos, guardando, Senhor, a nossa alma, livra-nos, ó Deus, que possamos perseverar em Tua presença, que possamos guardar a Tua palavra tempo e fora de tempo, que possamos viver, Senhor, a Sua vontade e o Seu querer, que na nossa vida prevaleça a voz do Senhor, não a voz do homem, não a voz da mulher, mas a voz do Senhor, que na nossa vida prevaleça, Senhor, a Tua palavra, que na nossa vida prevaleça o querer do Senhor, pois seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, abra, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, os nossos ouvidos, dai-nos discernimento espiritual, Senhor, dai-nos discernimento na oração, dai-nos discernimento, Senhor, quando o Senhor quer falar conosco, quando o Senhor quer nos exortar, Senhor, renova-nos espiritualmente, tira dos caminhos desta mulher todas essas muralhas, tira do caminho deste homem todas essas barreiras, tira do caminho desta pessoa, Pai, a fúria do adversário, a Tua palavra nos fala que o Senhor, Pai, é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, que o Senhor derrame sobre nós o poder do alto, que o Senhor derrame sobre nós a unção que é sede dos céus, e que os nossos olhos possam desfrutar da Tua paz, que os nossos olhos possam desfrutar daquilo que o Senhor Deus tem para nós, abre, Senhor, os nossos olhos, abre os nossos olhos, meu Pai, para que nós possamos vigiar e orar, e que nós não venhamos cair em tentação, meu Deus, venha hoje renovar esta mulher, meu Pai, que está caída, acabou se enfraquecendo espiritualmente, acabou se abatendo, meu Pai, perdeu a direção, e hoje está fraca, hoje está cansada, mas o Senhor pode renovar esta pessoa, o Senhor pode hoje erguer esta que está prostrada, o Senhor pode hoje alegrar, Senhor, esta que está triste, o Senhor pode, pois a Tua palavra diz que o Senhor levanta do monturo o necessitado, e faz assentar nos lugares altos, eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim, Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas maiores para esta mulher, eu sei que o Senhor tem coisas maiores para este homem, e nós não vamos desfalecer, nós não vamos, meu Pai, olhar para trás, pois o Senhor é o nosso ajudador, que neste momento, Pai, a cura chegue no corpo, a cura chegue na alma, a cura chegue no espírito desta pessoa, que ainda hoje, meu Pai, aqueles que buscavam uma resposta, sejam respondidos pelo Senhor, os que buscavam uma palavra de conforto, sejam confortados pelo Teu Espírito, os que buscavam ânimo, sejam animados, coloque as Tuas mãos sobre cada irmão, coloque as Tuas mãos sobre cada irmã, Senhor, eu oro pelos enfermos, eu oro, meu Deus, pelos doentes, eu oro por aqueles que não estão bem, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, meu Deus, coloque as Tuas mãos sobre os nossos irmãos, assopre do Teu fôlego dentro do pulmão deles, meu Pai, assopre do Teu fôlego dentro das narinas deles, para que eles recebam a vida, para que eles recebam a cura, para que eles recebam o grande milagre, quantos entubados, ó Pai, quantos, meu Pai, desenganados pela medicina, que na lei do homem, esta pessoa não vai voltar, que na ótica médica, esta pessoa, o seu quadro está irreversível, meu Deus, o Senhor nunca conheceu o impossível, pois o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, alcança os hospitais, meu Deus, alcança as clínicas particulares, não há nada que pode ser feito, ainda que nós, seres humanos, meu Pai, buscamos, meu Pai, qualquer tipo de força, é o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor, o nosso Pai, é o Senhor, o nosso ajudador, é o Senhor, aquele que nos fortalece, meu Pai, e com o Teu poder e com Tua graça, o Senhor pode nos erguer para nos dar vitória, é vitória, Pai, é o que nós Te pedimos, vitória, Pai, é o que nós clamamos a Ti nesta hora, que o Senhor venha nos abençoar com Sua bênção, que o Senhor venha nos abençoar com a Sua vitória, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua cura, que o Senhor venha nos abençoar com o Teu milagre, que o Senhor venha nos curar com o toque das mãos amigas, Senhor, visita esta família que está em lágrimas, essa família, meu Deus, que perdeu o ente querido, que neste momento, Pai, a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu favor e a Sua bondade, abrace, segure, levante e erga todos que estão a orar agora, que aonde quer que esta oração chegue, nos lugares mais remotos, ó Pai, que a Tuas mãos possa visitar esta pessoa, que a Tuas mãos possa visitar este homem e esta mulher, visita os membros deste canal, visita os ouvintes, meu Pai, visita, Senhor, os inscritos, os irmãos que estão em luta, em batalhas sobre as necessidades deles, aqueles que estão enfermos, cure eles, ó Pai, os que estão angustiados, traga o refrigério para a Sua alma, os que estavam desempregados, abre-lhes a porta, e os que estavam doentes, visita eles, ó Pai, pois só o Senhor pode fazer milagres, e nós cremos no milagre do Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, estamos certos da bênção e da vitória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos irmãos e amadas irmãs, eu vou deixar uma palavra de Deus para o seu coração, Isaías, Isaías capítulo 41, você que tem a Bíblia Sagrada, Isaías 41, verso de número 8, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei, dentro dos seus mais excelentes, e te disse, tu és meu, meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei, não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eis que envergonhados e confundidos serão, todos que se irritarem contra ti, tornasse-ão em nada, e os que se levantarem contra ti, perecerão, amém. Que você possa tomar posse desta palavra, tu és o servo de Deus, a quem o Senhor elegeu, não temas, pois envergonhados e confundidos serão, os que se levantarem contra ti. Que Deus te abençoe, muito obrigada por ter feito conosco esta oração, e eu creio que Deus já está te abençoando, e já está te ouvindo. Fique na paz, e que Deus guarde a todos, em nome de Jesus.